Salve o Araiose Salve o Maranhão, para o estádio, para ver-lo jogar Eu vou torcer, eu vou lutar, vibrar, vibrar Ah, o meu solinho, meu pifolô Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor Salve o Araiose, caçulinha do meu coração Águia poderosa, salve o meu campeão Vou para o estádio, para ver-lo jogar Eu vou torcer, eu vou vibrar, vibrar, vibrar Ah, o meu solinho, meu pifolô Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor Salve o Araiose, meu amor Salve o Araiose, meu amor Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor Salve o Araiose, meu amor Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor Salve o Maranhão, sou seu torcedor, salve o Araiose, meu amor A CIDADE NO BRASIL